A Covid-19 reduziu em quase 40% os diagnósticos de câncer no Brasil. Olha, por um lado, muitas unidades de saúde tiveram que priorizar os atendimentos aos pacientes infectados pelo coronavírus. Por outro, muitas pessoas deixaram de comparecer às consultas de rotina. O atraso na descoberta da doença pode afetar o tratamento e diminuir as chances de cura. Antes de mostrar a matéria, o doutor Marcelo, que foi diretor do pronto-socorro, que hoje coordena atendimento no Luxemburgo, me ligou ontem. É apavorado, porque está faltando insumos para tratar gente de situações graves, não Covid, como que vão ver. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o medo de contrair o novo coronavírus fez com que hospitais e clínicas ficassem vazias. Consultas médicas foram adiadas, exames desmarcados, tratamentos importantes interrompidos. Um dos reflexos disso foi uma queda de 40% nos diagnósticos de câncer no país todo, o que deixou a sociedade médica em alerta. Essas biópsias, elas fariam diagnósticos de doenças precoces que, infelizmente, quando for, então, chegar a ser diagnosticadas, nós teremos o câncer numa situação mais avançada. A realidade em BH e região metropolitana também preocupa. O número de faltas nas consultas nas unidades dos hospital-dia em Belo Horizonte e Betim, Contagem, foi de 3,7% em janeiro deste ano. No mesmo período do ano passado, a abstenção foi de 2,5%. Segundo o médico, a situação é muito grave e pode inviabilizar a cura para muitos pacientes. O quanto antes nós fizermos o diagnóstico, maior a chance de a gente ter, então, alcançar o que todo mundo almeja quando a gente fala sobre câncer, que é ficar livre dessa doença. O oncologista revela os prejuízos das interrupções de tratamentos como radioterapia e quimioterapia. A radioterapia, especificamente, nós sabemos que a dose desse tratamento é uma dose acumulada. Portanto, a gente tem um alvo de chegar até uma determinada dose de radiação e, a partir daquela dose, termina-se o tratamento. Mas é caso a caso. Se a gente interrompe o tratamento, mesmo o rateráculo, meio, a gente aumenta muito a chance daquela doença, por exemplo, voltar. A segunda onda da pandemia também trouxe empecilhos para diagnósticos e tratamentos contra o câncer. Dona Maria Inês ficou meses sentindo dores na coluna e nas pernas e demorou para conseguir fazer uma ressonância. É que, desta vez, os hospitais estavam lotados, priorizando atendimentos aos contaminados pela covid. A consulta com o oncologista já foi remarcada duas vezes. 30 ia ser a outra consulta agora, só que desmarcou a consulta. Por causa da pandemia, foi desmarcada. Aí ela ligou para mim falando que ia estar remarcando a consulta por dia 4 de maio, porque o hospital estava com alta muito grande do covid, que é perigoso tanto para os médicos quanto para os pacientes. Nós queremos muito a consulta médica, para ter um diagnóstico, para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, ela vai convivendo com as dores e ajuda de um andador para se locomover dentro de casa. Eu fiquei muito angustiada porque eu estou com dor. Os remédios não estão melhorando. Os médicos alertam para a prevenção e tratamento da doença e pedem a volta dos pacientes para continuarem se cuidando, já que a previsão para os próximos meses é de uma explosão de novos casos em estágio avançado. Naturalmente, essas pessoas vão julgar o seu diagnóstico para frente. Então, a gente espera, infelizmente, que a gente tenha um número muito, muito maior de casos de câncer acumulados do que o esperado normalmente. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, que informou por meio de nota que a dona Maria Inês foi atendida no dia 3 de fevereiro no Hospital da Baleia para iniciar o tratamento oncológico. A Secretaria disse ainda que o retorno da paciente está agendado para a próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Queira Deus!